Ai, Felipe, acorda, acorda, acorda. Meu Deus do céu, tenta acordar ele. Estive, eu vou pegar um copo de água e tentar respingar na cara dele pra ver se ele acorda. Tá, tá bom. Acorda, Felipe, por favor, acorda. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bela, se é que... Ai, minha mãe descobrir isso, ela vai ficar maluca. Eu vou tentar... Eu não tô conseguindo ligar pra um nove... Não, o novezeiro é da polícia. Não, Estive, calma. Tenta acordar ele. É o mais importante, ele ficar acordado agora. Tá, tá bom. Ai, Felipe, Felipe, posso dar uns tapinhas nele? Sei lá, faz alguma coisa, qualquer coisa. Acorda, Felipe. Bela, ele tá acordando. Ai, meu Deus, ele acordou. Felipe, Felipe, você tá melhor? Felipe, Felipe. Felipe, você tá bem? Eu tô bem? Por quê? O que aconteceu? Ele tá virando a cabeça estranha, parece um exercista. Consegue sentar no sofá? É. Tá. Você tá melhor, Felipe? O que aconteceu? Doeu muito a tua queda. Que queda? É melhor a gente não falar, Bela. Mas, é... Você tá bem? Você tá bem? É, você tá melhor. Eu tô bem, sim. E a festa de hoje foi muito legal. Ah, você gostou da festa de ontem? Mas ontem a gente foi no capamento. Não, Estive. Não. A do pijama, Felipe? É, a do pijama que foi depois da festa da piscina. Ai, Estive, ontem, Estive. Ah, lembrei da festa. Eu tinha esquecido. Que burro eu. Ontem, ah. Ah, mano, desculpa. Eu acho que eu acabei dormindo no filme. Eu acho que... Eu não perdi muita festa, né? Bela, o que que eu falo? Não tem problema, Felipe. É... O filme era meio chato mesmo. Até eu dormir, né, Estive? O filme chato. Nossa, o filme era um cocô mesmo. Estive... Meu Deus do céu. Tá, é... O que a gente vai fazer? Você tá se sentindo bem? Sei lá. Tá? É, eu... Eu tô um pouco com sono só, mano. Parece que eu carreguei um caminhão na cabeça. Ah, um caminhão na cabeça, tá. É, um caminhão grandão. Tá, então você... Você quer ir dormir, então? É... Eu não sei. Já acabou a festa? Já, não, já. Já pode... É, já acabou, sim. Já terminou, sim. Ah, tá. Você tinha falado pra gente comer biscoito, né? Só que eu tô sem fome, eu acho. Não, não. Não precisa comer, Felipe. Você não tá com fome, precisa comer. É, porque será que ele não tá com fome, né? É. Será que é porque ele encheu a barriga agora há pouco? Tá, mas... Tá, tá. Tá, Felipe, é melhor você ir dormir na cama, então, já que você tá com muito sono. É melhor do que o sofá, né? O sofá é muito desconfortável. É... Parece uma caixa. Ai, ai. Ai, mas depois você vai ter que falar pra mãe que eu tô com problema de dormir. Porque eu dormi a noite toda e tô com sono. Tchau, boa noite. Tá. Bom dia. Ele não sei... Ele falou que dormiu a noite toda? Ele falou bom dia, agora fala boa noite. Bela, ele tá meio bocado. Esteve, ele não lembra de nada que aconteceu. Como que ele não... Bela, isso tá muito estranho. Isso tá muito estranho. Mas... Ele tava flutuando agora há pouco e de repente já não lembra de mais nada. Mas tá... E ele acha que a gente assistiu o filme. Mas a gente nem assistiu... Bela, isso tá muito estranho. Ah, Bela, eu não sei o que tá acontecendo. Tá tudo tão estranho. A gente... Esteve, eu já sei quem pode dar uma resposta pra gente. Quem? A minha mãe? O Astofo. Não! Ah, o Astofo. E você lembra que o pai do Astofo apareceu aqui e ele falou alguma coisa? Você lembra o que ele falou? Ele falou que... Gente, ele tinha pouco tempo. Acho que quando ele falou ele, ele é do Felipe. O Felipe, pouco tempo? Pouco tempo de vida? Será que é porque ele é novinho? Não, Bela, não. Pouco tempo de vida, não. Não, eu quis dizer que ele tem pouco tempo de vida porque ele é novinho. E não que ele vai morrer. Mas então, como que a gente vai saber? Pode ser o duplo sim. Não, Bela tá muito confuso isso daí. Tá, mas ele falou mais alguma coisa. O que ele disse? Ele disse do Astofo. Pra gente encontrar o Astofo. Mas a gente vai agora? O Astofo não tava... De pressa? Deixa eu tentar ligar de novo. Steve, a gente não... Ai, droga, a gente nem pode sair e deixar o Felipe sozinho agora. A Bela tá de novo, tá falando que não existe esse número. Tá, tá. Faz o seguinte, a gente não dá pra fazer nada hoje. A gente vai dormir, descansar e o importante é que o Felipe tá acordado e ele tá bem. Ele só... Tá dormindo agora, né? É, ele só não se lembra do que aconteceu, mas ele tá bem. Poderia ter sido pior, né? Ah, Bela, acho que a gente... E ele tá vivo, ó. Lembra que ele tá bem e tá vivo. Tá, mas ele tá muito confuso, ele tá bugado. É, eu sei, eu também tô, né? Eu tava flutuando, Steve. Tá, é muito... Bela, vamos... Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos dormir. Amanhã a gente tenta procurar o Astofo de novo, tá bom? Tá, tá bom, Bela. Escuta, a gente tem que fingir que nada aconteceu porque ele pode desconfiar. Ele é muito esperto. Mas a gente tem que ficar mentindo pra ele. Não, a gente só não vai ficar dando na cara de que ele tava flutuando no meio da sala. Ah, então tá bom, Bela. Tá, vamos dormir. Vamos dormir. Ai, que droga. Tá, tá bom, Marcos. Pode descer lá. Daqui a pouco eu vou. Eu acho que o Steve e a Bela devem estar dormindo ainda. Depois, mais tarde, eu acordo eles. Tá, tá bom. Steve. Steve. Que? Bela. Tá vendo isso? Vendo? Vendo nada. Tô vendo nada aqui, Bela. Ouvindo. Ah, eu ouvi minha mãe. Minha mãe chegou. A tua mãe chegou. É melhor a gente levantar. Tá, vamos lá. E a gente precisa ver se o Felipe tá bem. Tá. Ah, é... Nossa, você não acredita que eu tinha esquecido? Como assim, gente? Eu esqueci. Ah, dormi e esqueci, né, Bela? Tá pior que o Felipe. Tá. Tá, vamos lá, então. Vem, Steve. Vamos lá ver. Ah, oi, Dona Ana. Oi, mãe. Tudo bom? Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Como que vocês estão? Dormiram bem? Desculpa, eu acordei vocês? Não. Não. A gente... É, a mãe acordou, sim. Eu ouvi a voz da senhora e acabei acordando. Steve, larga de ser. Não, Dona Ana. A gente já tava meio que acordando já. Não se preocupe. E como que foi a viagem? Ah, Bela, a viagem foi ótima, sim. Mas eu tô muito cansada. Cansada, mãe. Imagino. É, filho. A senhora viu o Felipe? Não, ele tá dormindo, né? Tá, tá. Tá dormindo. Ah, tá. Mais tarde eu conto pra vocês os detalhes da viagem, tá, filha? Que eu tô muito, muito cansada. Eu imagino, mãe. Eu imagino, sim, mãe. Tá, tudo bem. E cadê o senhor Marcos? Ah, filha. Ele tá tomando banho. É porque ele disse que foi tomar banho e ia deitar e dormir depois. É, tá uns dois cansados, Steve. Ah, eu imagino, mãe. Imagino. Ah, filho, e se você quiser eu posso te dar algum dinheiro pra vocês irem tomar café com o Felipe em algum lugar. Porque, filho, eu tô tão cansada que eu não tô muito afim de fazer café da manhã, não. Tá, não, mas não precisa de dinheiro, não, mãe. A gente paga. Ó, eu tenho dinheiro aqui, dona Ana. É, a Bela é rica. Não, eu não sou rica, não. O quê? Tá tirando? Tô há dinheiro aí. Também não sou rica mais nada, não. Eu tô rica também agora, mãe. Calma, gente. Não precisa brigar, tá? Vocês podem, então, levar ele e tomar café, por favor, filho? Tá, mãe. Pode deixar. Eu vou acordar ele, tá bom? Tá, então, dona Ana, a gente vai lá acordar ele, tá? Tá, tá bom, gente. Eu vou lá tomar banho também e daqui a pouco eu vou dormir, tá? Obrigada, gente. Vocês estão quebrando um galhão. Imagina, mãe. Descansa bem, viu? Tchau, dona Ana. Tchau, mãe. Até depois. Me conta as histórias, hein? Tá bom, Bela. Tá, agora a gente tem que acordar o Felipe. A minha mãe não sabe de nada, Bela. Tá, vamos lá ver se ele tá bem. Vem. Tá, mas ele vai tá... Mas a gente vai acordar. A gente vai acordar e ficar pior. Não, Steve, é pra ele ficar bem. Talvez ele já tenha lembrado do que aconteceu. Vamos lá ver. Tá, vamos ver, então. Felipe, cadê ele? Vai, Steve, vai. Ele tá dormindo, Bela. Felipe. Felipe. Felipe, acorda. Acorda, a gente tem que tomar café. Felipe. Felipe. Nossa, que escuro que tá o quarto aqui. Tá, tá bem escuro. Felipe, acorda. Ele nunca dorme de bruxo. Steve, ele tá... Aqui, peraí, eu tô sentindo a respiração dele. Peraí, eu tô ouvindo. Ele tá bem? Não, ele tá bem. Ele só tá dormindo. Eu acho que ele deve estar muito cansado. É, ele falou que quase caiu um caminhão, sei lá, tá com um caminhão na cabeça. A gente deve estar cansado pra caramba. É, ô, Steve, vem aqui. Eu acho que dá pra gente aproveitar e sair e tentar encontrar o Astofo. A gente fala pra tua mãe, sei lá, que ele tá dormindo e que a gente vai dormir muito tarde e que ele deve estar muito cansado. É, pode ser então, Bela. Então vamos lá, é melhor a gente fazer isso mesmo. Ai, meu Deus, que barulho foi esse? É, eu pareci... Bateu, fechou a porta com tudo. Meu Deus, será que é aquele fantasma de novo, o pai do Astofo? Não, não, acho que deve ser minha mãe ou meu pai que veio deitar. Deixa eu ver, a porta tá fechada, eu não deixei a porta fechada, não. Você não deixou? Não, não, que eu lembre. Tá, deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente, eu te protejo. Vai, 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 vai na frente. Eu te protejo. Que barulho é esse? Ué, é ronco? É meu pai. É teu pai? Ih, tá dormindo. Vamos sair logo, sai, sai. Coitado, vai, 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 vai. Feche com calma, feche com calma a porta. Ai, meu Deus, fecha, fecha, fecha. Ai, ai. Tá fechada, viu? Graças a Deus, ainda bem que a gente não acordou ele. Nossa, ele tava roncando muito, eu acho que ele tava muito cansado. Imagina se não tá, minha mãe deve tá tomando banho agora. Tá, é, se ela for tomar banho, então você precisa avisar ela que a gente tá saindo. Tá, deixa eu avisar ela na porta aqui e... Ai, vamos indo, né? Tá, eu vou tentar chamar um Uber. Tá. Mãe! Oi, Steve, o que foi? Não, é só pra avisar que ontem a gente fez uma festinha do pijama aqui em casa. Eu, a Bela e o Felipe. Festa, filho? Isso, a gente brincou bastante na piscina, então ele tá bem cansado e ele não quis acordar, não. Ah, filho, tá, tudo bem, então. É bom saber, eu deixo ele dormir até mais tarde. Tá. Vocês vão comer alguma coisa agora? A gente vai, vai dar uma saída na panificadora, algum lugar. Tá, tá bom, filho. Você pode trazer alguma coisa pro Felipe depois? Não, eu trago sim um risoles pra ele, uma coxinha, alguma coisa assim. Tá, filho, mas não coisa muito gordurosa, hein? Tá, tá bom, eu trago um assado. Tá, o quê? Um assado, mãe. Ah, tá bom, filho. Pode ir, então. Até depois, viu? Até, mãe, tchau. Tchau. E aí, Bela? Bela, já achou o Uber? Ai, Steve, meu celular acabou em internet. A gente vai ter que ir a pé mesmo. Ih, mas eu... Ih, o meu também acabou. Tá, então vamos logo, a gente resolve isso lá. Tá, vamos a pé, a gente vai, é bom que a gente caminha. É, a gente vai correndo, isso sim, vamos. Vai, vem, vamos ver quem vai chegar primeiro de novo, viu? Isso não é competição, isso é coisa séria, vem. Tá, vamos indo, então. Tá, agora eu acho que ele deve estar em casa já, né? Astolfo, Astolfo, a gente precisa falar urgente com você. Astolfo, pelo amor de Deus, abre essa porta. Astolfo. Astolfo. Bela do céu, pelo jeito... Ele não tá de novo, ele nem chegou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bela, você tá de... Tá procurando deitada. Calma, calma. Você tá maluca? Numa hora desce e você começa a procurar errado aí. Tá, vou procurar. Aqui, aqui. Achei, achei, achei. O quê? Achei, achei. Tá no mesmo lugar, né? Achei, pera. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tá, abre aí. Deixa eu abrir, rápido, rápido, rápido. A gente vai na casa dos outros sempre, Bela. Rápido. Opa. Agora, essa porta é difícil de abrir. Aí, abriu. Pronto, pronto, pronto. Ah, Bela. Ué, e essa chave aqui estranha? Eu não sei, Bela. Ela tá flutuando igual o Felipe. Astolfo. 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 Que droga, Astolfo, Astolfo. Astolfo. Será que ele tá lá em cima? Com certeza ele não tá aqui de novo. Na verdade, ele nem apareceu na casa, eu acho. Astolfo. Astolfo. A Bela tá do jeito que a gente deixou ontem. Ai, que droga, Steve. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar ligar de novo pra ele. Tá, tenta. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá, tá. Que droga, que droga, que droga. Steve, o que a gente vai fazer? Eu não sei. Ai, meu Deus. O que a gente vai fazer, Bela? Tá a mesma coisa. Tem alguma coisa acontecendo e a gente precisa saber o que é. Essa chave tá flutuando. Eu vou tirar ela daqui porque ela tá dando medo. Deixa essa porta, pelo amor de Deus. A gente pode ficar aqui um pouco e esperar pra ver se ele aparece. A porta é dura de empurrar. Tá, a gente pode tentar ver se ele aparece. Tá. Tá, vamos esperar então. Vamos esperar aqui sentado, né? Vamos ver se Astolfo aparece. Astolfo. Astolfo, por favor, apareça. Que droga. Astolfo. Que droga, que droga. Astolfo. Ué, que barulho foi esse? Que barulho foi o quê? Astolfo. Astolfo, você apareceu, cara. Graças a Deus, você apareceu. O que é isso no seu braço? O que é isso, Astolfo? Tá todo roxo. Ué, o que foi? Fala com a gente. Meu Deus. O que é isso? Steve, o que aconteceu? A luz apagou a hora que ele virou aquele bicho estranho. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.